Logo no início dos casos do novo coronavírus no Brasil, uma equipe de pesquisadores da Unicamp criou um grupo de estudos da desinformação em redes sociais. Esse grupo recebe notícias falsas relacionadas à pandemia por um canal no WhatsApp e as coloca num grande banco de dados, visando analisar padrões dessas notícias falsas e como elas circulam. Quem fala um pouquinho sobre o andamento das pesquisas de março até agora é o professor do Instituto de Física Leandro Tesler. No início lá dos estudos do grupo, lá por março, o banco de dados de vocês já tinha umas 8 mil notícias, né? Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar qual a configuração desse banco hoje e o que já é possível de analisar em relação aos padrões dessas notícias falsas, como vocês vêm percebendo nessa rede de fake news. Bom, hoje já são mais de 60 mil notícias, a coisa avançou, e a gente conseguiu se dar conta de algumas características que acontecem com essas notícias. Primeiro, elas vêm em ondas. Então, uma dada notícia falsa, se ela aparece e ela é popular, ela vai passar por um pico que vai durar dois, três dias e morre de novo. Às vezes, ela volta mais tarde, parece uma epidemia mesmo, parece que ela tem uma reincidência depois, né? Então, isso é uma das coisas que a gente notou. Segundo, é claro, vem muito lixo, né? Então, a gente joga fora, tem critérios de exclusão de notícias que são, desde, é gozado, tem gente procurando emprego, gente oferecendo emprego, isso acontece em qualquer site de WhatsApp. Mas o que a gente tem feito, né? Segundo a proposta original, é fazer uma classificação dessas notícias para tentar encontrar como elas evoluem com o tempo. Então, o nosso objetivo aqui é tentar encontrar um, o que a gente chama de uma árvore filogenética, quer dizer, como é que uma notícia muda para chegar em outra, para chegar em outra, para chegar em outra. E isso está sendo feito usando o algoritmo de inteligência artificial, nós estamos usando um algoritmo que foi desenvolvido pela Facebook, que eles usam para tratar as mensagens deles. No estágio atual, nós ainda estamos, é tudo um aprendizado para nós, eu nunca trabalhei nessa área. Então, no estágio atual, nós estamos treinando os nossos algoritmos e verificando se ele já consegue separar em grupos de notícias. Ele consegue, quer dizer, é muito legal isso para quem não conhecia. O único input que você dá para o programa, para o software, é o teu banco de notícias, você treina o software, como eles chamam, e o software sozinho consegue identificar que notícias diferentes são sobre o mesmo assunto. E a coisa tem funcionado bastante bem. Então, por isso aí, nós estamos, a nossa dúvida atual é quantos grupos de notícias a gente deve usar. E estamos brincando com isso, rodando o software para diferentes configurações, para descobrir com quantos grupos a gente deve tratar. E a ideia é entender como que elas evoluem e como que elas voltam. Agora, é claro que já começam a aparecer, muitas notícias vêm multiplicadas, elas aparecem muitas vezes a mesma notícia, uma variação sobre a notícia, isso tem acontecido. Uma limitação nossa é que a gente não tem acesso aos doentes da pandemia, a pandemia de notícias falsas. A gente tem acesso às pessoas que denunciam as notícias falsas. Então, é um pouco diferente de tratar de uma epidemia normal. Mas a coisa está andando nessa direção. Vem andando, o nosso objetivo é, uma vez que a gente identifique quais são as mais frequentes ou as mais relevantes desse grupo, entender por onde que elas circularam e com que intenção. O próximo passo também que nós queremos entrar, existem bons softwares para análise de sentimentos em textos. Ele não só lê o texto, é um computador fazendo isso, ele lê o texto, como ele entende, ele consegue detetar que tipo de sentimento a pessoa traz pelo que ela escreve. Então, nós estamos também começando a treinar algoritmos em análise de sentimentos nas fake news. Porque isso permite, inclusive, que a gente saiba se uma notícia vem de uma pessoa ou de um robô. Porque as pessoas são muito mais figadais, ainda não se inventou robô com fígado. Então, isso também vai ser um desenvolvimento à parte desse processo. Professor, e que dá para trazer alguns exemplos de que características, como que essas notícias trabalham com as informações ou com as desinformações? É, eu acho que dá para ir um pouco além até. A gente já consegue ver que tem diferentes famílias de notícias. Então, tem assuntos que são recorrentes nas denúncias de notícias sobre desinformação em relação ao coronavírus. Uma família grande, que tem várias subdivisões, é a família China. Então, que o vírus foi criado na China, que o vírus é um plano da China para dominar o mundo, que os chineses querem colocar um chip no teu sangue. E assim vai. Quer dizer, tem toda uma paranoia em relação à China. E isso é uma família muito relevante das notícias que a gente tem. Depois tem a família que eu chamo de curas milagrosas. Então, ah, fulano médico não sei de onde garante que cura com isso. Chá quente, limpar garganta, alta temperatura, ultravioleta. Quer dizer, escolhe só tomar sol. Então, parece que as pessoas que divulgam isso têm uma intenção de minimizar a importância da doença. Não a importância, a gravidade da doença. Então, tem cura. Ah, outra que tem circulado bastante, a gente recebe, é que o isolamento piora a contaminação da doença. Isso aí que eu estou falando está na imprensa. Então, as pessoas mandam argumentos pseudo-científicos, dizendo que nunca tem uma referência de verdade. Nunca tem uma referência a um artigo científico. Mas tem referência a estudos feitos em instituições prestijosas, dizendo que o isolamento, na verdade, aumenta a propagação do vírus. Isso vem de uma interpretação completamente equivocada. Do fato, claro, se todo mundo está em casa, a contaminação acontece em casa. É óbvio, né? Isso não significa que se você sair de casa, você vai ter menos contaminação. Então, são coisas que já se passaram há um tempo, mas elas vão se transformando e chegam em nós. Na análise de vocês, né? Como que... Por que essas falsas notícias, elas têm circulado tanto? A quem interessa esse tipo de desinformação circulando na sociedade? E que tipo de estragos, né? Ou de malefícios traz? Especialmente agora, nesse momento de pandemia, que a informação bem apurada é tão importante. Aí você tem várias perguntas em uma. O que que leva as pessoas a disseminarem informações falsas? Isso também é algo que eu acho... Eu não consigo abordar ainda, mas eu acho que o momento que chegar... Quer dizer, o que que motiva uma pessoa pra fazer uma informação falsa aí pra frente? E é uma mistura de coisas. E quando é uma mistura de coisas, é muito difícil pra gente atacar cientificamente o problema. Então, tem pessoas que disseminam as informações achando que estão fazendo um bem pra humanidade. Pô, encontraram a cura, eu tenho que contar pras pessoas. E esse é o que a gente chama do tiozão do zap, né? Que é o cara que não entende o que tá escrito ali. Ele não tem capacidade cognitiva pra fazer uma análise um pouco mais detalhada e uma análise mais crítica do que tá ali. Ele toma a notícia pelo que ela diz e passa pros amigos pra disseminar uma coisa boa. Tem as pessoas mal intencionadas que, em geral, estão nas fontes dessas notícias. Quer dizer, que querem causar desinformação com fins políticos, ou seja lá o que for, sociais, sei lá, de fazer a ideologia delas ir pra frente. E é muito curioso, isso é outra coisa que a gente já sabia de um estudo anterior, existe uma correlação, quer dizer, não é curioso, é um pouco óbvio. Existe uma correlação entre posição política das pessoas e o tipo de notícia falsa que elas propagam. E isso é muito óbvio pelo teor das notícias. Quer dizer, o cara que propaga um tipo de notícia, ele também vai propagar outro e outro e outro. E agora tá começando a aparecer um fenômeno novo, que não nos topou ainda, a gente não analisou isso, mas eu tenho observado, que é o movimento anti-vacina. Na medida que se fala sobre vacina, que também é uma fonte infinita de notícias falsas, tá começando a aparecer aqui, inclusive, notícias falsas oficiais de membros dos governos estaduais e federais, começa a aparecer uma reação contra a vacina. Então, a vacina chinesa eu não quero, porque ela é comunista, é falsa, não sei o quê, tudo de ruim, porque a China é do mal, como tá bem estabelecido. Aí o outro diz, não, mas eu não quero a vacina que vai ser vendida, o capitalismo, não sei o quê. Sempre passa por essa polarização. Nesse sentido, as redes sociais são muito ruins, porque elas funcionam muito baseadas em polarização. As redes sociais se alimentam um pouco disso. Os algoritmos das redes sociais acentuam isso. Então, você acaba caindo numa bolha, o algoritmo te põe numa bolha de informação onde você só recebe coisas parecidas que reforçam o que você já pensava. E isso é catastrófico para o senso crítico. Então, qual é o antídoto para isso? Bom, a gente está trabalhando, não sabemos, mas criar pessoas, criar nas pessoas a capacidade de ter discernimento sobre o que é autêntico e o que é inautêntico seria um sonho dourado e que permitiria não acabar com o malefício disso, mas minimizar o prejuízo que esse tipo de coisa nos traz. Tá bom, professor. Obrigada pela entrevista. Imagina! Abraço! E aí E aí E aí Obrigado.